Você sabe quando a cefalexina é indicada? Vou explicar para você sobre este princípio ativo. Me acompanhe! Eu sou Juliana Biancato e este é o CR Responde, simplificando a bula dos medicamentos. Cefalexina Para que serve a cefalexina? Este princípio ativo é indicado para infecções do trato respiratório, como sinusite, faringite e otite. Também serve para infecções na pele, ossos e dentes. É indicado para infecção urinária? Sim, o medicamento é usado para infecções do trato urinário, como por exemplo na bexiga e nos rins. Serve para garganta inflamada? Serve, pois ajuda no tratamento da inflamação na garganta, um dos sintomas de infecção respiratória. Alivia a dor de dente? O medicamento trata a infecção que causa a dor de dente e pode ser indicado por um cirurgião dentista. Quanto tempo para fazer efeito? De acordo com a bula, o tempo médio para a ação da cefalexina é de uma hora. Grávidas podem tomar cefalexina? Não. O medicamento não é recomendado para mulheres tentando engravidar ou com suspeita de gravidez. Gestantes devem procurar um obstetra para receber o tratamento adequado em casos de infecções como as citadas. Pode ser de uso infantil? Sim, mas como este princípio ativo apresenta diferentes versões, é importante saber que a versão em cápsulas hidrágeas não é de uso pediátrico. Tem cefalexina para cachorro? Existe uma apresentação indicada para cães e gatos. Trata infecções de pele, trato urinário, respiratórias, digestivas, ósseas, articulares, genitais, além de prostatite e otite externa. Qual a diferença entre cefalexina e amoxicilina? Apesar dos dois medicamentos serem antibióticos, eles não combatem os mesmos micro-organismos. Lembre-se, é necessário ter uma prescrição médica para comprar cefalexina. Aconselhamos consultar um médico antes de fazer o uso de qualquer medicamento. Ficou ainda com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que o CR responde. Ficou ainda com alguma dúvida?